Olá, meu nome é Anderson, eu falo aqui de São Sebastião do Passé, Bahia e o Brasil que eu quero é de pessoas que quando acabar o papel toalha no banheiro venha e coloque de volta, coloque um papel toalha novo esse é o Brasil que eu quero, porque as pessoas veem que acabou o papel toalha e não colocam outro no lugar, então tá aí, esse é o Brasil que eu quero